Eiii pessoal, queria avisar algo muito legal pra vocês, então por favor, não pula esse início de vídeo, é fechado? Porque ele vai ser muito importante pra você que quer jogar Minecraft comigo. A Reddark, junto a uma loja de Minecraft, fizeram uma mega promoção, então se você quiser jogar em qualquer servidor ou quiser jogar Minecraft comigo, na descrição tem uma loja de Minecraft que vende Minecraft original, sério, original, original, original mesmo, sabe? Só pra você jogar original, mais barato que o próprio Minecraft, tipo, bem mais barato que a loja do Minecraft. E também eles vendem pacote em que tem VIP exclusivo, um VIP que só você pode ter no servidor, tipo, um VIP que é único, tá ligado? Um VIP que ninguém tem, um VIP que não tem como ter. Um bagulho tipo que você entra no servidor, tem acesso ao servidor e tem algo único, exclusivo, só pra você e melhor que todos. E todas as pessoas que comprarem nessa loja vão estar concorrendo a um sorteio. Nesse sorteio você tem a chance de participar em vídeos comigo, tipo, gravar junto comigo, entendeu? Tipo, gravar, participar do canal aqui, gravar, todo mundo, a gente gravar tudo junto. Porque pra quem não sabe, pra entrar nos servidores da Reddark tem que ter beta, e o beta ele custa um preço, porque os servidores são fechados. Pra vocês conseguirem jogar melhor, porque o servidor força aberto, todo mundo sabe que o servidor ia começar a lagar, ia ficar chato, eu não ia conseguir gravar e vocês não iam conseguir jogar. Então por isso o servidor é fechado. E a Reddark fez uma promoção, na verdade eles fizeram, sei lá, uma parceria, né? Junto com essa loja de Minecraft. Então se vocês quiserem ver, Minecraft original, barato e tipo, junto com o servidor, você compra acesso ao Minecraft. E além de ganhar o Minecraft, você ganha acesso ao servidor com VIP exclusivo, que só você vai clicar no primeiro link da descrição, fechou? Então é isso aí, se você quiser jogar junto comigo, clica no primeiro link da descrição, porque com certeza você vai conseguir jogar junto comigo. Entendeu? Então vamos lá pro vídeo. E aí pessoal, vocês querem que a série de Nanados no Taizai continue? Então deixa o gostei, eu ganhou esse vídeo aqui batendo. Os 7 mil gosteis, eu vou continuar com essa nova série aqui. E vou chamar mais amigos pra gravarem comigo. E aí tripulantes, tranquilo? Aqui quem tá falando é o Inês. E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal de Nanados no Taizai. E o seguinte, pra quem não conhece essa série, é uma série que a gente tá num servidor online, que a gente pode viver toda a história do Nanados no Taizai e escolher ser de um clã. Clã dos demônios, ou das deusas, ou sei lá de qual clã, tá ligado? E ser mega forte assim como eles. E eu tô em busca de me tornar de um dos clãs, mas pra isso eu tenho de viver toda a história de Nanados no Taizai. No último episódio, eu parei vindo batalhar, não batalhar né, mas sim conversar com o Hendrickson. Pra quem não sabe, ele é o grande cavaleiro sagrado. E pra se tornar o grande cavaleiro sagrado, também o cavaleiro sagrado igual ele, a gente tem que conversar com ele e fazer todas as missões e se tornar mega forte. Mas me contaram algo muito esquisito, que olha só, se eu digitar isso aqui, barra warps e vim danáfor, me falaram que tem algo muito esquisito por aqui. Que é um cavaleiro mágico. Esse cavaleiro mágico aqui, ele conversaria comigo, pega a missão investigando o danáfor para falar comigo. Ele conversaria comigo se eu pegasse uma missão que está aqui. Essa missão, lembra que ela tá aqui. A gente teria de conversar com ele, mas a gente teria de pegar essa missão aqui ó, investigando o danáfor. Depois a gente pegaria essa missão, conversaria com ele e aí ele teria uma outra missão, que é uma missão do Meliodas. Falar a verdade, é uma missão que a gente tem que batalhar contra o Meliodas. Olha só, uma menina. Ela parece ser uma fada. Ha, que diferente. Ué. Oxe, sumiu e apareceu. Que diferente, cara. Uma fada, olha só. Era uma fada, que legal. Caramba. Só que assim, eu não consigo falar com ele. Não tem como eu falar com ele. Ele não deixa eu fazer a quest. Porque tem que estar em outra quest. Porque tem que estar em investigando danáfor. E eu já terminei. Eu já terminei. Me falaram que aqui tinha algo muito misterioso, que eu teria de lutar contra o Meliodas ou algo assim. Pode me levar até o Meliodas. Vamos ver. Se ela disser que sim, isso é... Ué. Cadê ela, afinal? Hã? Peraí. Ué, ela parece... Oxe. O que ela tá fazendo, afinal? Eu não consigo enxergar o que ela tá falando. Será que ela tá falando alguma coisa? O que ela tá fazendo? Esquisito. Ué, peraí. Ela tá colocando algum... Ela criou algum tipo de coisa. Na verdade, ela criou um ser aqui. Olha só. Eririna. Se eu não consigo falar com ele, eu vou conseguir falar com esse Eririna? Sério? Não tem nada a ver. Não, é Erina o nome. Peraí. Não, não. Não tem nada aqui. Não, ele não diz nada. Falar a verdade, ele tá com falta de interrogação em cima da cabeça dele. Será que ela vai fazer alguma coisa de especial? Até porque ela é uma fada, né? Então, por ser uma fada, ela pode fazer coisas... Olha só! A missão apareceu pra mim! Que esquisito! Peraí. Olha! Olha! Olá, meu jovem estranho. Geralmente ninguém vem nessa cidade. Todos têm medo. Vem aqui fazer o quê? Quem realmente é Meliodas? Em breve. Como assim? Vim investigar o que ocasionou. Me investigar? Bom, eu sei exatamente o que eu conheço aqui. Quer que eu te conte? Sim, por favor. Bom, há muito tempo atrás estava ocorrendo uma guerra envolvendo alguns demônios. Um jovem que se expressava de cavaleiro sagrado, ele simplesmente colocou seu corpo todo cheio de marcas. Algumas marcas pareciam ser da corpeta. Outras pareciam ser roxas. E do nada, esse jovem causou uma explosão gigante que deva a sua atrocidade. Hum, mas pera, por que ele fez isso? Bom, não sei. Bom, não sei. Tem um bom motivo por alguns segundos e para usar essa técnica. Por quê? Bom, não sei os motivos, mas eu conheço uma técnica que você pode voltar ao passado. Sério? Vamos lá, então. Ué, será que a gente foi... Olha, a gente voltou ao passado! Caramba! Ué! Está na hora de você voltar, não? Ué, essa aqui é a antiga da NaFORF? Antiga da NaFORF. Eu tenho que falar com o Fraudinho. Mas Fraudinho não é um demônio? Até onde eu me lembro, o Fraudinho... Caramba, olha só a NaFORF totalmente normal. Tipo... Não está destruída. Espera aí, vamos dar uma olhada lá para frente. Talvez lá tenha alguma coisa. Vamos ver. A NaFORF não está destruída, está totalmente inteira. Que isso? Caraca! Meliodas! Como assim? Old Teth? Quem é essa pessoa? A Shiro, a fada! Mano, o Meliodas está doido atacando para tudo que é canto. Espera, será que eu consigo chegar perto? Caramba! Meliodas na forma demoníaca. Ele está acabando com tudo, velho. Eu só tenho que achar Fraudinho. Onde é que o Fraudinho está? Fraudinho, até onde eu me lembro, ele é um demônio. Mas por que eu teria que achar logo o Fraudinho, que é um demônio? Espera aí. Onde o Fraudinho está? Onde será que o Fraudinho está? Caramba, parece ser também outra pessoa. Ela vai me levar até o Fraudinho? Me leva até ele. Será que ela vai me levar até o Fraudinho? Vamos ver. Antes de mais nada, Blood Factor. Dava, pronto. Agora sim, já tem uma Blood Factor. O que ela está fazendo? Ela está andando e... O que? Fraudinho! Oxi! Afinal, eu tenho que derrotar ele. Caramba! Tá, calma aí. Vamos lá. Ele é um mandamento, cara. Eu tenho força para derrotar o mandamento. Na verdade, eu tenho porque o Meliodas está me ajudando, né? Pelo que eu percebi. O Meliodas está atacando também o Fraudinho. Então, quer dizer que eu tenho força para atacar o mandamento. Vai, vamos lá, então. Vamos acabar com esse mandamento. Caramba, ele é forte. Até porque ele é um mandamento. Eu sei que é um Fraudinho, não é um mandamento muito forte. Mas, de qualquer jeito, ele é forte. Dava, o Meliodas está me ajudando. Tá, toma. Caramba, velho. Que história alternativa. Parece que eu voltei no passado. E estou vendo a batalha do Fraudinho e do Meliodas. A batalha aqui acabou com dando a Ford. Caramba, tudo isso por causa daquela fada ali. É, daquela... Acho que é uma fada, né? Porque parece uma fada. Caramba, umas Fraudinhas fortes. Aquele forte, ele é muito resistente. Ele aguenta muita porrada. Mesmo comigo e o Meliodas atacando ele. Ele está aguentando. Olha só. E a vida dele vai recuperar muito rápido. Agora que eu fui perceber. Não, não. Você vai recuperar a tua vida não, Fraudinho. Me ataca. Nem ferrando que você vai recuperar a tua vida. Olha esse, ele vai recuperar, tipo, muita vida. Calma. Eu vou arrebentando ele de porrada. Pelo menos assim eles vão recuperar tanta vida. Toma, toma. Caramba, nossa senhora. Eu estou dando... Mano, eu estou dando muito dano nele. Ele não está conseguindo me acertar nada. Parece que o Fraudinho é lento. Ou ele é muito fraco para mim. Não sei qual dos dois, não. Eu aposto no lento. Porque fraco ele não é, não. Porque eu estou dando umas boas forradas na cabeça. Pronto. Já era. Consegui. Calma. Só mais um tapa. Mais um tapa. Boa. Antiga. Caramba, o melhor do que você está quase me... Nossa senhora. O melhor do que você está quase me matando com esses ataques, velho. Meu Deus, ele está totalmente fora do controle. Calma, eu preciso sair daqui. Antiga daná fora. É isso mesmo? Eu completo com quem? Com cavaleiro mágico. O que ele vai falar? Bom, fiquei sabendo de grandes coisas. O que eu não sabia? Um demônio chamado Fraudinho me atacou e tive que revidar. Um cara de cabelo amarelo estava totalmente enfurecido e parece que foi tomado por trevas. O quê? Você lutou contra o demônio. Eu não sei se consegui realmente totar ele. E ele parece ser um cara bem mal. Se ele ainda existe, temos que dar um jeito de acabar com ele. De uma vez por todas. Há boatos que ele está selado, mas nunca se sabe, né? Caramba. E agora? Está na hora de você voltar, não? Como é que eu faço para voltar? Será que eu tenho que acabar com o Meliodas? Tipo... Ué, o Meliodas sumiu. Não, não, espera aí. O Meliodas está ali. Será que eu tenho que acabar com o Meliodas? É isso? Batalhar contra ele? Essa é a minha forma de voltar? Então vai, vamos lá. Vem cá, Meliodas. Toma. Caramba, ele é forte. Na verdade, ele é muito forte. Toma. Toma. Caramba, o Meliodas era extremamente forte, cara. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, não. Caramba, ele é... Para a verdade, não é que ele é tão forte. Ele é ágil. Ele fica desviando. E ele é muito rápido. Caramba, ele ataca um monte de coisa ao mesmo tempo. Nossa senhora, o Meliodas é muito forte. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir nunca ganhar dele. Caramba, essa forma do demônio dele é extremamente forte. Toma, mas eu não vou desistir, não. Eu vou acabar com você, Meliodas. Caramba, caramba. Caramba. Toma, toma, toma. 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 Mano, eu vou te arrebentar, velho. Não é possível que eu não ganhe de você. Você vai voltar ao normal, Meliodas. Caramba, mas ele tá me arrebentando muita vida. Isso tá me custando muito ficar aqui batendo contra ele. E parece que ele tá lançando vários poderes em mim. Calma, calma aí. Mas eu vou comer algumas carnes e já consigo parar a minha vida. Boa. Uma cargenzinha só já curou muito minha vida. Peraí. O que ele tá fazendo com essa espada? Toda vez eu vejo que ele tá lançando poder. O que que... O que... P... Peraí. Ué, peraí. Ué, eu tava no passado até agora. O que aconteceu? Eu voltei. Parece que o Meliodas me mandou de volta. Tá, então... Caramba, minha cabeça tá bugando. Mas deixa eu começar então com o Redrickson. Vamos ver qual a missão que ele tem. Primárias. Teste pra Cabelos Sagrados. Ok. Para transformar o Cabelos Sagrados, comecei na sua quest com a missão de encontrar o lugar... O lugar das tartarugas que ficam na saída oeste da cidade de Camelote. Uma pequena praia. Eu tenho que ir pra Camelote agora. Eu nunca fui pra lá. Eu acho que dando barra ao ar, você deve ter Camelote, certo? Camelote, olha só. Saída oeste. Não sei qual é essa saída. Que saída será que é a saída oeste? Eu só sei que tem tartaruga perto. Então deve ser uma saída que tenha água. Tipo, sei lá. Deixa eu ver. Não, não. Não é aqui, não. Ou é, sei lá. Talvez seja. Não tenho a melhor noção. Deixa eu ver. Aqui a gente tá andando pro quê? Pro norte. Sul. Ah, tá. Este é pra cá. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, é pra lá. Ah, sim. É pra cá. Caramba. Nossa, a Camelote é enorme, velho. O reino de Camelote. Pra quem não sabe, esse reino aqui é o reino do rei Arthur. Ele é extremamente forte. Provavelmente ele esteja em algum lugar aqui. Porque é o reino dele, né? Não tem por... Olha. Uma casa toda destruída. Parece uma casa de... Como é? Wizard House. Ah, tá. Uma casa diferente. Ah, tá. Nossa. Eu sei que era uma casa toda destruída, mas parece que é bloco de selo. Hum. Esquisito. Tá, mas a gente tem que ir em direção a oeste. Porque lá vão ter algumas tartarugas. E essas tartarugas aí serviram pra gente conseguir fazer a nossa quest. Deve ser logo depois dessa ponte, eu acho. É. Se é numa praia, parece depois dessa ponte, não é verdade? Hum... Não. Talvez pra cá, então. Ah, ali. Olha só. Já até vejo. Uma tartaruga aqui, ó. Ali mais coisa. É isso mesmo, olha só. Tartarugas. E agora, o que eu faço com elas? Encontrando a praia das tartarugas. É, eu já encontrei, não? Tipo, não é essa a praia das tartarugas? Parece ser essa aqui. Deixa eu ver. É, praia das tartarugas. Área reservada. É isso mesmo. Ameaças de extinção. Mate algumas tartarugas para obter sua carapaça. Nossa, elas são fortes até pra matar a tartaruginha. Olha isso. Ah, elas são fortes não. Elas são bem fraquinhas. Nossa, elas são bem mais fraquinhas do que eu pensei. Não dá nada de dano. Olha, cada uma dropa uma carapaça. Eu tenho que pegar 10, então é isso. Então eu vou ficar aqui até amanhã coletando tartaruga. Caramba, eu queria muito, eu queria muito dar uma explorada pro reino de Danafora. De Danafora, não. Falando aqui de Camelote. Porque eu quero muito achar o rei Arthur. Que tal eu dar uma olhada lá? Depois eu volto aqui pra que vocês tartarugas, hein? Achar o rei Arthur ia ser bem mais doido que coletar algumas carapaças, né?